Oi galera, aqui quem fala é o Cício, atleta do Minas Futsal. Venho aqui para falar desse grande confronto amanhã entre Minas e Gasco e Barbosa, onde espero um jogo dificílimo e para que a gente tenha nossas oportunidades, a gente tem que ser muito intenso e muito mais competitivo do que eles. Por ser uma equipe altamente competitiva e altamente intensa. Beleza? Lembrando que amanhã 13 horas no Esporte TV. Se inscreva no canal.